E agora é hora do querido Drooper! Querido Drooper, você já tentou fritar um ovo na calçada junto com Fleagle, Bingo e Snork? Assinado Adelmilson de Jesus Fonseca! Caro Adelmilson, sim, eu já tentei fazer isso, mas ficou tão ruim, mas tão ruim que o ovo explodiu. Então eu apelidei ele de um ovo com uma explosão de sabores. Querido Drooper, você realmente tem dentes afiados? Assinado Adriana Correia! Ei Drooper, olha o passarinho! Querido Drooper, se você estivesse em um universo diferente, o que você faria? Assinado James Bloxer! Caro James, eu faria o que muitas pessoas nunca fariam, comer um pouco de pão com manteiga. Afinal a gente não sabe o que pode acontecer nesse universo da loucura! Querido Drooper, como se sente sendo tão famoso? Assinado o Clube dos Chaves e sua turma! Caro Chavinho, eu me sinto maravilhado! As pessoas me veem na rua e começam a correr atrás de mim! Uau! E quem são essas pessoas? Os caras dão conta de luz, dão conta de água, dão conta de energia! Querido Drooper, o que você acha do Bonnie de FNAF? Assinado Leonic Pedroso! Caro Leone! Sim, eu gosto muito do Bonnie! Ele toca tão bem que eu apelidei ele de o guitarrista de 87! Eu entendi a referência! Eu vou escolher essa pergunta aqui porque é a mais legal que eu conheço! Querido Drooper, quando vai voltar a Banana Split para a TV? Assinado Davi Studio 4569! Caro Davi, o tempo nós não sabemos! Nem sequer o dia, nem sequer o ano! Mas pelo menos estamos aqui no YouTube fazendo um vídeo agora para vocês! Querido Drooper, isso não é hate, mas meu amigo não gosta de você! Assinado Graciana Soares! Querida Graciana, eu entendo e respeito a opinião do seu amigo! Porque ninguém é obrigado a gostar de uma coisa que não gosta! Drooper, eu tô cansado de receber tanta pergunta, rapaz! Eu tô ficando com sede! Eu tô ficando com fome, rapaz! Vamos responder só uma e acabar com esse vídeo! Querido Drooper, se você estivesse em Dreamland, o que você faria? Assinado Matheus Guimarães! Caro Matheus, eu não sei o que é Dreamland, mas eu acho que eu faria a mesma coisa do que a outra pergunta! Comeria um pão com manteiga! Porque meu amigo já passei em um universo que... Jesus amado, dai-me forças! Você sabia que minha casa parece muito com isso aqui? Ai Drooper, eu acho que foi isso! Ai ai, eu vou relaxar um pouco! Eu também! Eu não vou responder nem as perguntas que tá nos comentários abaixo! E vocês não mandem, viu? Já tá bom!